Música Meus cumprimentos a todos, aqui quem fala é a professora Ivani Contini Bramante. Estou hoje aqui na OAB de Santos. Nós teremos um evento com o lançamento de uma cartilha bem popular falando sobre proteção de dados. Eu quero agradecer o Rafael Meirelles, que é o presidente da casa e também a Juliane Cavallini, que é a presidente da comissão de LGPD. Convido a todos para o lançamento da cartilha e em breve essa cartilha chegará aí nas mãos de vocês. Muito obrigada. Música Gostaria muito de agradecer a comissão de LGPD aqui da OAB de Santos pelo convite que me foi formulado para eu falar sobre a questão da autodeterminação informativa e o princípio da publicidade dentro do direito processual, dentro do poder judiciário. porque nós temos a obrigatoriedade como juízes, como magistrados de lançar na rede mundial de computadores todas as informações relativamente ao processo que está em andamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem o dever de proteger os dados das pessoas naturais por conta do artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal. Então, há um aparente dilema nessa circunstância. Mas, eu acho que é só aparente, porque a gente pode dar publicidade dos atos processuais sem precisar falar dos dados das pessoas naturais na rede mundial dos computadores. Com isso, a gente protege aquele cidadão que vai, se socorre do poder judiciário para suprir alguma lesão ou alguma ameaça de lesão que tenha sofrido. É um grande prazer estar aqui, nesse momento especial, lançamento da cartilha de LGPD. Foi um prazer compor o grupo de advogados seletos que elaborou essa cartilha para que a gente possa levar para o público em geral o conhecimento sobre as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Parabenizo, nesse momento, a doutora Juliane Cavallini, a nossa presidente da comissão. Muito sabidamente desenvolveu esse projeto e a gente vai levar ele para o mundo agora. Obrigada. Olá, meu nome é Simone Bramante, sou advogada, membro da comissão de direito previdenciário da OAB São Paulo e vim aqui prestigiar o evento no lançamento da cartilha digital da comissão de LGPD da OAB de Santos. O evento foi maravilhoso, sucesso, queria parabenizar o presidente, doutor Rafael Meirelles e também a presidente da comissão de proteção de dados, doutora Juliane Cavallini, pelo evento, pelos palestrantes. Então, preste atenção e comecem a divulgar e consultar a cartilha digital que está maravilhosa. Iniciamos o mês da advocacia e estamos aqui na OAB para o evento que é o lançamento da cartilha da Lei Geral de Proteção de Dados organizada pela comissão correspondente e é um documento muito importante que vai trazer muita informação tanto para a advocacia como para o público em geral. Parabéns pela organização de todos, principalmente da presidente, Juliane Cavallini e o evento realmente foi muito importante e relevante para toda a sociedade e para a advocacia. Gostaria de agradecer a presença de todos que compareceram no evento do nosso lançamento da cartilha da Lei Geral de Proteção de Dados e os Direitos Titulares em especial das nossas queridas palestrantes, doutora Ivani Contini Bramante e doutor Erocio de Minharro que nos prestigiaram com um belíssimo conteúdo a respeito da matéria que está sendo divulgada no nosso material. O material está acessível no formato digital e o nosso objetivo principal é trazer conhecimento a todos os titulares de dados, que somos nós, as pessoas físicas, os donos dos dados, dos conhecimentos, dos direitos e dos poderes que eles têm otorgados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eu agradeço a todos e espero que vocês gostem e aproveitem todo o conteúdo que nós produzimos.